Calçadas e ciclovias estão sendo construídas na cidade universitária. A iniciativa faz parte de um dos projetos do Plano Diretor UFRJ 2020, o Bicicampus. O objetivo é facilitar a locomoção dentro do campus e viabilizar a utilização de um transporte menos agressivo ao meio ambiente, a bicicleta. O que a gente está fazendo agora é a primeira etapa do Bicicampus, que é a rede de vias. Mas o Bicicampus é mais. É disponibilizar bicicletas em locais estratégicos de acesso. E você vai pegar a bicicleta em um determinado ponto e deixar em outro. E a obra tem, sei lá, quase 5 quilômetros de extensão, assim, de toda ciclovia, ciclofaixa, calçada, sem calçada, com calçada, esse tipo de coisa, para poder atingir todos os objetivos. A princípio, 300 bicicletas serão distribuídas numa média de 11 postos localizados próximos a centros de grande movimentação e de alta vigilância. A princípio, 300 bicicletas serão distribuídas numa média de 11 postos localizados próximos a centros de grande movimentação e de alta vigilância.